Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o sol... Nas relações internacionais trabalhamos mais com a perspectiva do poder, até pela natureza do direito internacional, que é um direito que não é aplicável pela força, a não ser por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Então, os estados têm uma discricionalidade grande para fazer como bem entendem. E aí as sanções vêm na forma de reputação, de relação contra os estados, digamos, é um direito mole, como dizemos, ao contrário do direito duro, digamos, nacional. Então, acho que procurar legalidade nessas ações seria uma tarefa, na verdade, inútil. Talvez o mais interessante sejamos tentar capturar, porque não existe legalidade, são decisões unilaterais. As sanções são unilaterais. O Conselho de Segurança da ONU nunca impôs sanções contra a Venezuela, que era a única autoridade internacional competente para fazê-lo. Então, sanções unilaterais, como as norte-americanas e depois as da União Europeia, que infelizmente, depois de uma longa trajetória de razoável independência dos Estados Unidos, no que se refere ao intervencionismo na América Latina, situação que talvez remonte até a doutrina Monroe, A União Europeia, recentemente, resolveu embarcar, mas já dá mostras de certo arrependimento, de não saber como retornar também. Então, me parece que o mais adequado é tentar fazer uma análise da política de poder nas relações internacionais, que ajude a explicar por que isso está acontecendo. E para iniciar essa análise, eu acho que é importante recuperar alguns eventos, e eu vou trazer apenas um, que é paradigmático, sobre a interferência, a ingerência, para usar termos leves, a intervenção da potência norte-americana sobre a Venezuela por assuntos financeiros, que é o que você me pergunta hoje. Não estamos falando sobre todos os temas possíveis dessa intervenção e dessa ingerência. E aí é de se recordar que no início do século XX, em 1903, 1904, os Estados Unidos, junto com a Alemanha, fizeram uma intervenção militar, armada, naval, sobre a Venezuela, bloquearam os portos venezuelanos para cobrar uma dívida financeira, enquanto essa dívida não fosse paga, ou seja, enquanto a Venezuela não fosse saqueada por aquele bloqueio e nas suas riquezas, e aquilo que se entendia como uma dívida internacional ser paga, o país estava bloqueado da sua liberdade de comércio e transação, inclusive diplomacia internacional. Então, essa prática me parece que deve ser colocada em perspectiva histórica, dentro das práticas imperialistas norte-americanas na América Latina e também europeia. Naquele caso, a Alemanha já veio a reboque dos Estados Unidos e juntos fizeram essa intervenção. Não foi o único local que fizeram essa intervenção. Nas primeiras duas décadas do século XX, as intervenções, principalmente na região do Caribe, onde a Venezuela se insere, um Caribe continental, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, Cuba, todos esses países, de alguma maneira, foram ou invadidos e tornados neocolônias, como Porto Rico e Cuba, até a Revolução, ou foram ocupados militarmente, tornaram-se verdadeiros protetorados norte-americanos, como o Haiti ficou ocupado entre 1915 e 1933, 34. As tropas só saíram por conta da depressão. Nos Estados Unidos não havia mais dinheiro, e todo o dinheiro do banco do Haiti havia sido transferido para uma custódia em Nova York, nos bancos nova-iorquinhos. Então, eu estou trazendo essa perspectiva histórica, não apenas porque eu sou historiador de formação, mas porque me parece que, quando se fala de Venezuela, as coisas são muito mal contextualizadas. E é muito importante trazer esse histórico das práticas imperialistas, de intervenção, bloqueio, estrangulamento e sufocamento dos países da América Latina, em nome de supostos direitos financeiros que as grandes potências teriam o direito de cobrar. Esse é o primeiro elemento que eu acho que seria importante trazer para a nossa equação. Então, eu acho que esse é o primeiro elemento importante que teremos que trazer. E aí, chegando para... Dando um grande salto, portanto, para os dias atuais, antes de chegar nesses casos que você me pergunta, das refinarias, do dinheiro que estava no Banco do Inglaterra, e de outro que eu vou falar também, que é importante, que estava em Portugal, no novo Banco de Portugal, e que eu tenho uma outra coisa mais interessante também para falar, porque eu estou vivendo em Portugal há quase um ano agora, mas antes de chegar exatamente nesses pontos, eu gostaria de chamar a atenção para as práticas imperialistas, porque eu acho que temos que tirar o foco da Venezuela, como se fosse algo que na Venezuela explicasse essa agressão. Nós não podemos procurar nas vítimas da agressão, jamais, sejam indivíduos, sejam estados, sejam classes sociais, não podemos procurar os motivos da agressão na vítima. Temos que procurar os motivos da agressão nos agressores, correto? Portanto, não devemos ficar procurando algo na Venezuela, no regime político venezuelano, no chavismo, na Revolução Bolivariana, que explique uma agressão imperialista contra esse país. É um disparate, e é uma falta, primeiro, de rigor analítico, e depois é uma falta, eu diria, de bom senso e até mesmo de caráter. Imagine se ficarmos procurando nos judeus as razões do holocausto nazista. Não faz o menor sentido, apesar de que muitos analistas incorreram nesse erro. Temos que procurar nos nazistas as causas da agressão contra judeus comunistas, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e todos os outros que eles perseguiram. Então, me parece que essa é a chave metodológica fundamental, a chave de leitura que precisa ser ajustada. Não há nada na Venezuela que justifique isso. Se houvesse, a Colômbria sofreria muito mais sanções internacionais do que a Venezuela. É um país que viola muito mais direitos humanos, é um país que está em guerra civil há 50 anos, é um estado de beligerância, é o maior produtor de cocaína do mundo, e, de repente, o Maduro é indiciado por inundar o mercado norte-americano com drogas, com cocaína, por uma corte de Nova York. São coisas que não fazem o menor sentido. Então, essa situação só pode ser explicada corretamente se olharmos para as práticas imperialistas, nesse caso do imperialismo norte-americano. E aí veremos que não é só a Venezuela. Aqueles regimes considerados não cooperativos com a hegemonia norte-americana atual, ou pior, aqueles que podem ser supostos aliados, muitas vezes são aliados dos adversários porque são empurrados, mas supostos aliados de algum adversário atual dos Estados Unidos, como, por exemplo, Rússia ou China, e que são aliados fabricados também pelas paranoias dos estrategistas de Washington. Esses países vão sofrer represálias e continuam sofrendo represálias diariamente. Então, esse é o caso da Venezuela hoje em dia, mas é o caso, por exemplo, do Irã. O Irã, que sofre sanções atrás de sanções por causa de um programa nuclear declarado, ao contrário do programa nuclear israelense, que é um programa nuclear clandestino, mas todo mundo sabe o poderio que ele possui, o Irã sofre sanções unilaterais dos Estados Unidos, mesmo quando são os Estados Unidos que se retiram dos acordos feitos com os iranianos sobre o programa nuclear iraniano. E aí, olha só que interessante. Foi criado nos Estados Unidos um fundo nacional para as vítimas do terrorismo patrocinado por estados. E o que esse fundo faz? Esse fundo, na falta de uma palavra melhor, rouba, mas se quisermos um eufemismo, confisca dinheiro público iraniano, seja na forma monetária, ou seja, riquezas na forma de petróleo. Então, tem um cargueiro iraniano em alto mar, por exemplo, em direção à Venezuela, para ajudar um país irmão que está sofrendo com bloqueios e sanções. Então, a Marinha Norte-Americana cerca militarmente esse navio, confisca aquele petróleo, vende o petróleo iraniano, e coloca esse dinheiro num fundo nos Estados Unidos, supostamente de ajuda às vítimas de terrorismo patrocinado por algum outro estado. Eles se gabam de fazer isso nos Estados Unidos hoje em dia. Isso não é nenhuma denúncia de algum grupo esquerdista latino-americano ou do Oriente Médio, ou coisa que o valha. Isso é algo que pode se encontrar nas páginas do próprio governo norte-americano, que diz que, por exemplo, neste ano, 7 milhões de dólares foram recuperados, não na forma de petróleo, dessa vez, mas pessoas que tentavam fazer transações financeiras rompendo o regime de sanções. Então, as sanções são ilegais. Quem tenta fazer negócios com o Irã rompendo essas sanções, inclusive firmas europeias, sofrem o risco de terem seus bens confiscados em nome desse fundo, que os Estados Unidos chamam, então, que as sanções estão combatendo conspirações para romper essas sanções. É uma realidade mágica, não da mesma qualidade do realismo mágico latino-americano, mas é uma realidade fantasiosa, absolutamente criada, como se houvesse uma conspiração, crimes para romper uma ilegalidade, quando, na verdade, a ilegalidade é a própria sanção unilateral. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque não se trata de algo na Venezuela. Os regimes não cooperativos do terceiro mundo, Irã, Venezuela, Coreia do Norte, muitos outros, sofrem e continuarão sofrendo toda forma de represália, confisco e roubo, para finalizar essa parte. Infelizmente, não se trata de algo desta ou daquela administração nos Estados Unidos. democrata ou republicana. A administração Trump foi muito dura, mas quem iniciou as grandes agressões contra o atual regime da Venezuela foi o Bush, em 2001, quando é eleito. Em 2002, já tem uma tentativa de golpe contra Hugo Chávez, que é frustrada pela mobilização do povo venezuelano e da aliança cívico-militar. Mas a pressão continua muito forte. Mas Barack Obama é quem renova, cria uma nova rodada de pressão e de ilegalidade de intervenções sobre a Venezuela e chega a declarar a Venezuela uma ameaça, uma ameaça excepcional e não usual à segurança nacional dos Estados Unidos. Como que a Venezuela pode ser uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos? É uma grande pergunta. Mas, de novo, se olharmos para o agressor e não para a vítima, temos a chance de entender. Porque, por exemplo, em 2004, nesse mesmo mecanismo, nessa mesma narrativa fantasiosa, o Haiti foi declarado uma ameaça à segurança e à paz internacional. Ora, o Haiti não tem, pelas suas próprias proporções, capacidade de ser uma ameaça à paz internacional e à segurança internacional. Qualquer estudante de graduação de primeiro ano de relações internacionais vai saber te responder isso. Aliás, nem precisa. Qualquer pessoa com bom senso vai entender que o Haiti não pode, nem se quisesse, ser uma ameaça à paz e à segurança internacional. É um Estado que não possui sequer forças armadas. Já foram dissolvidas nos anos 90 e davam muitos golpes militares. Então, o Haiti foi construído como uma ameaça e é o que vem, uma intervenção militar internacional que dura 13 anos. E a Venezuela se recusa a participar. É um dos poucos países latino-americanos. Então, acho que temos que entender essa primeira parte como esse primeiro enfoque que eu chamaria de um enfoque metodológico fundamental. O problema está no império e na sua agressividade e não nas neocolônias ou naqueles que lutam para não se submeter à condição de neocolônia e seus supostos regimes, supostamente violadores de direitos humanos ou de alguma norma internacional. A norma internacional, o direito, está do lado da soberania, está do lado dos países atacados. Se formos olhar por legalidade, não resta dúvida sobre isso. Mas, do ponto de vista da política, para os Estados Unidos, isso há mais ou menos 20, 30 anos não importa muito mais. Desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos têm destruído a própria ordem mundial e a própria legalidade da ordem mundial que eles mesmos erigiram no pós-guerra, desde 1945. Essa é uma situação aparentemente paradoxal, mas é o que acontece. Então, a nova administração Biden já designou Cuba, Nicarágua e, surpresa, Venezuela como a troika da tirania na América Latina, países que não teriam o menor respiro, o menor alívio de Washington na nova administração Biden. E é isso que continua acontecendo. Então, não devemos procurar na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela, no Irã, nada além de orgulho nacional, antiimperialista, dignidade popular, que luta para não submeter às condições do império e, por isso, sofrem sanções absolutamente ilegais. Qual é a análise que tu faz desse silenciamento que a gente vê na América Latina, inclusive por parte de setores da esquerda, com relação a essa agressão, que a gente sabe que tem contra o Irã, o Iraque, o Afeganistão, Haiti, enfim, todos esses grupos aí que os Estados Unidos agridem sistematicamente, mas a Venezuela faz parte aqui desse nosso espaço geográfico da América do Sul, né, que a gente deveria ter minimamente uma solidariedade, né, com esses irmãos aqui, né. Olha, eu tenho pleno acordo e começaria, então, pelo final, por essa parte. Eu acho que estamos diante de um erro histórico, catastrófico, das forças progressistas latino-americanas, não de todas, né, isso gera constantes debates e, às vezes, embates entre as forças políticas de esquerda e progressista na América Latina, mas que, em grande medida, são vulneráveis e ainda excessivamente permeáveis ao imaginário liberal do senso comum dominante, né, inclusive do progressismo liberal e todas as suas fantasias neoimperialistas disfarçadas de defesa de direitos humanos, disfarçadas de defesa da legalidade e, muitas vezes, de um racismo mal disfarçado também contra líderes do terceiro mundo que têm feições físicas indígenas ou chamemos de mestiço na falta de uma palavra melhor, né, que desafiam, portanto, o imaginário colonial racista do nosso sistema mundo moderno, né, então, os grandes ladrões desse mundo, por exemplo, devem ser procurados em Dubai, na Suíça, nas Ilhas Caimã, não na Venezuela, sabemos disso. O rei da Espanha, nesse momento, está vivendo em Dubai porque está foragido da própria justiça espanhola, o rei de uma monarquia, está foragido da justiça espanhola porque roubou tanto dinheiro e, nesse momento, mora, vive com a sua amante em Dubai porque saiu fugido da Espanha. Esse sujeito é um ladrão, Juan Carlos, e ele se achou uma vez, em 2007, na condição de mandar um presidente eleito várias vezes, Hugo Chávez, a calar a boca durante uma cúpula íbero-latino-americana. Então, é esse o regime internacional que vivemos hoje em dia. Um rei que nunca foi eleito por ninguém, nunca foi eleito, que ajudou a sustentar uma monarquia fascista, que rouba tanto dinheiro dos seus próprios súditos, que tem que fugir para um paraíso fiscal no Oriente Médio. Esse sujeito não é estigmatizado na mídia internacional. Aliás, um rei que matou seu próprio irmão para virar rei, sem querer, é uma história grande. De novo, não é denúncia alguma, informação da própria coroa espanhola. Esse rei não é estigmatizado na mídia, como é um ayatolá do Irã, como é um líder norte-coreano, como foi no passado os líderes do Vietnã, foram no passado, como é, hoje em dia, Maduro, como foi Chávez, Fidel e muitos outros. Então, acho que tem um componente de racismo aí, que não pode ser de colonialidade, nessa visão, nessa representação do ditador, da ameaça terceiro-mundista, que ignora as verdadeiras ameaças, ignora o regime genocida colombiano, logo ao lado da Venezuela, onde existem sete bases militares norte-americanas e mais duas em construção, que é o maior produtor de cocaína do mundo. A Venezuela não produz um quilo de cocaína, a Colômbia produz as maiores toneladas, os recordes de toneladas, ano a ano, e precisa do petróleo venezuelano para refinar essa cocaína toda. E por isso que a Venezuela é tão importante também na geopolítica da droga latino-americana, mas essa é uma geopolítica que envolve o maior produtor do mundo que é a Colômbia e o maior consumidor do mundo de cocaína, que são os Estados Unidos. Então, é uma relação muito íntima entre a militarização do exército americano e o crescimento exponencial do tráfico de drogas internacional. O Afeganistão tornou-se o maior produtor de heroína do mundo depois da invasão, supostamente, em busca do Bin Laden desde 2001. A Colômbia é o maior produtor mundial de cocaína. Então, assim, é um sucesso em termos de comércio internacional de drogas, a presença do comércio americano. Tirem as conclusões que quiserem tirar. Este é um fato empírico. Então, me parece que é um erro estratégico imenso que cobra o seu preço internamente. Toda vez que não defendemos a Venezuela nos nossos países, nós somos os alvos seguintes. Toda vez que embarcamos no reforço das caricaturas e das estigmatizações contra o processo venezuelano, nós pagamos o preço. Nós pagaremos sempre esse preço pela nossa covardia, eu diria assim. Então, é lamentável que crescente setores da esquerda latino-americana, mas principalmente brasileira, tenham essa atitude que é covarde e a covardia cobra seu preço. Sobre os casos que você menciona, bom, o caso das refinarias nos Estados Unidos é um escândalo, porque a Venezuela sempre teve, às vezes, refinarias nos Estados Unidos, porque é praticamente um monopsônio, ou seja, um monopólio da compra do petróleo venezuelano. Temos que pensar que o petróleo do Oriente Médio demora 45 a 50 dias para chegar nos Estados Unidos. Tem que cruzar toda a África, o continente africano, depois todo o Oceano Atlântico, não apenas de leste a oeste, mas de norte a sul, para chegar nas refinarias do Texas. O petróleo venezuelano, que, aliás, a Venezuela tem a maior reserva comprovada de petróleo do mundo, apesar de, hoje em dia, por conta da agressão imperialista, ter uma produção muito baixa, sua indústria está sendo destruída de fora para dentro, o petróleo venezuelano leva quatro dias, quatro, apenas quatro, para chegar, para cruzar o Caribe e chegar nas refinarias norte-americanas. Então, é um recurso estratégico, a uma distância estratégica, que é praticamente impossível de ser ignorada pelos Estados Unidos. Por isso que as refinarias ficavam lá, inclusive por conta de acordos imperialistas, que nem Charles e Maduro conseguiram romper. o direito de industrializar os próprios recursos naturais é um direito que os povos do terceiro mundo reivindicam há mais de um século e esse direito é sistematicamente negado. O golpe da Bolívia, sabemos, tem muito a ver com a decisão do governo Morales de construir uma fábrica de produção de baterias de lítio na Bolívia, para que o lítio fosse industrializado na Bolívia, para construir mais refinarias de gás, para que o gás fosse industrializado na Bolívia e vendido com maior valor agregado. Mas esse direito é frequentemente negado aos povos que são detentores dos recursos naturais, para mantermos na eterna condição primária exportadora na divisão internacional do trabalho. Sabemos disso. Por isso que as refinarias venezuelanas ficavam nos Estados Unidos, por conta de uma imposição imperialista e nem a nacionalização da indústria petroleira operada por Chávez a partir do seu segundo mandato, que foi uma nacionalização sem expropriação e as expropriações que aconteceram foram pagas na medida dos valores declarados pelas próprias empresas e foi uma expropriação que criou joint ventures, criou empresas mistas. Metade continuava a empresa transnacional e o Estado venezuelano recuperando a PDVSA, a empresa nacional de petróleo, poderia ter 50% mais um das ações. Quase todas as empresas aceitaram ficar. Me parece que apenas uma ou duas não aceitaram esse modelo, que foi o mesmo modelo feito em outras estatizações e nacionalizações em outros lugares, como na própria Bolívia. Modelo considerado muito vantajoso, diga-se passagem, para muitas companhias internacionais. E por isso, então, o petróleo continuava a ser refinado nos próprios Estados Unidos, o que é um erro estratégico, mas é aquela coisa, é difícil de desfazer. É como no Equador, você chega num país com a economia dolarizada, como que você vai desfazer isso? É muito difícil de desfazer, mesmo um governo progressista, enfim, e a Aliança País aprendeu na prática isso, mas também aprendeu os riscos de não fazer. Então, a questão das refinarias é um escândalo, e foi uma apropriação absolutamente escandalosa, como tudo que os Estados Unidos, como eu falei para você, eu acho, Elaine, temos que fazer o registro de que, nos últimos 20 a 30 anos, os Estados Unidos estão destruindo a ordem mundial, portanto, o direito internacional criado por eles mesmos e seus aliados no final da Segunda Guerra Mundial. Eles passaram 50, 60 anos erigindo uma norma internacional, uma normatividade internacional, um conjunto de práticas, portanto, um regime internacional, jurídico, que está sendo absolutamente destruído. E a primeira, a pedra de toque dessa destruição, a pedra angular dessa destruição, melhor dizendo, é exatamente o desrespeito à soberania e à prática do intervencionismo dito humanitário no sul global. A Inglaterra não surpreende embarcar nesse tipo de atitude, porque já se colocaram no final da Segunda Guerra Mundial e até antes um pouco nessa condição de aliado automático dos Estados Unidos em todo tipo de intervenção. Então, foram os únicos que aceitaram das grandes potências ocidentais a participar, por exemplo, da intervenção no Iraque. Até a Alemanha, até a França se recusaram naquela altura, com críticas muito veementes. Mas eu chamo a atenção para o caso do Novo Banco de Portugal. No Novo Banco de Portugal, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares de dinheiro público venezuelano estava lá guardado também. Porque por conta desse regime financeiro e jurídico criado no pós-segunda guerra, é assim que as coisas foram feitas. Eu preferia que não tivessem sido. Mas hoje em dia, vários países que requisitam, por exemplo, as suas reservas de ouro que estão sendo guardadas na Alemanha, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não recebem as suas reservas. E isso está começando a dar problema. E não está dando problema simplesmente com países pobres do terceiro mundo, não. A Alemanha já requisitou o ouro que está guardado nos Estados Unidos e os americanos falaram que não vão devolver. Que continua o ouro alemão, está guardado aqui, mas que esse ouro não pode ser guardado na Alemanha. Ou seja, é uma relação até países ricos, poderosos, ainda que militar e ideologicamente débeis, como a Alemanha, frente à hegemonia norte-americana, não conseguem reaver. Mas um conjunto crescente de países, outro dia foi a Hungria, a Polônia também já fez essa requisição, que querem reaver as suas riquezas, porque estão vendo esse tipo de prática voltar a acontecer, de novo, por isso que eu comecei com aquela história. Práticas que eram muito frequentes naquele regime internacional do início do século XX, da diplomacia do dólar, da diplomacia do canhão, chamada, a política do grande porrete, do big stick, que foi muito implementada naquela época, muitos países, não necessariamente do terceiro mundo, até da própria Europa, já estão vendo que essa prática está voltando a ser recorrente e por isso fazem questão ou pelo menos o pedido de reaver os seus ativos para que não aconteça algo semelhante ao que acontece com a Venezuela, com o Irã, com a Coreia do Norte hoje em dia. Que você seja declarado um regime ilegal, um regime patrocinador do terrorismo, o que é um escárnio, no caso da Venezuela, e principalmente para os Estados Unidos que patrocinam terrorismo mundo afora, inclusive o terrorismo paramilitar de direita colombiano nos Estados Unidos, inclusive atitudes terroristas dentro da Venezuela e em outros países da América Latina, o que é notório e muitas vezes depois do tempo de desclassificação dos documentos é revelado pela própria agência de inteligência americana toda a guerra suja terrorista que fazem na América Latina, basta lembrar do escândalo Irã contra para citar um exemplo paradigmático, mas esse dinheiro estava no novo banco de Portugal, que é um banco privado, e que na esteira desses confiscos internacionais também se achou no direito de confiscar o direito venezuelano. Interessante, nesse momento o novo banco de Portugal está sendo alvo de uma das maiores operações de investigação de corrupção e lavagem de dinheiro no pequeno país luso, toda semana como se fosse uma CPI do Congresso Português, que é a Assembleia, lá, e toda semana eu assisto na televisão os deputados da esquerda portuguesa, inclusive questionando os diretores do novo banco que vão ser punidos, que irão algum pagar, é possível que eu vá até algum deles para a cadeia, no entanto, ninguém fala do confisco do dinheiro venezuelano, falam do confisco do dinheiro do povo português, o que está certo, mas quando se trata de Venezuela é aquela mesma situação que você falou anteriormente, parece que ninguém se importa, ou parece que pode se fazer qualquer outra coisa, tendo em vista a caracterização caricatural que já está construída no senso comum em muitos lugares, mas sim, eu posso te mandar mais informações depois, mas há esse caso do novo banco que na esteira dessa janela de oportunidade aberta pelos confiscos norte-americanos e britânicos, aproveitou também para se confiscar de mais de um bilhão e duzentos milhões de dólares do povo venezuelano, justamente no momento que o país está assolado por sanções, asfixiado na sua economia, no momento de pandemia, no qual esse dinheiro podia estar sendo pelo menos utilizado para algum tipo de alívio emergencial ou para a compra de vacinas ou para a compra de testes, medicamentos, máscaras, o que fosse necessário para o combate à pandemia e esse dinheiro continua sendo portanto usurpado. Nesse sentido, eu termino fazendo um outro paralelo, que é novamente com o Iraque que você mencionou. O Iraque sofreu um regime de sanções e embargo muito forte nos anos 90, similar àquele experimentado por Cuba há anos. Cuba, então, é um caso de sucesso nessa resistência à agressão imperialista, mas o Iraque sofreu muito. estimativas da ONU contabilizam cerca de 500 mil crianças iraquianas que morreram em decorrência das suas sanções nos anos 90, ao que a então secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright, secretária de Estado do então presidente Bill Clinton, considerou, abre aspas, que valeu a pena, fecha aspas, a morte dessas crianças para colocar pressão num ditador, ditador esse que continuou no poder e só saiu depois de uma outra invasão militar que causou mais de um milhão de mortes dos iraquianos e a destruição do país e a criação de campos de terroristas que hoje existem no Iraque e antes não existiam. Mas, então, mesmo nesse quadro, todas as agressões que o Iraque sofreu, foi oferecido ao Iraque um acordo, uma barganha. Foi o chamado programa de troca de óleo Petróleo por Comida da ONU. Então, era um petróleo que permitia, não permitia que o Iraque vendesse petróleo internacionalmente porque havia um embargo, mas permitia que a ONU gerenciasse o escambo de parte desse petróleo iraquiano por comida para aliviar um pouco o impacto das próprias sanções internacionais sobre os setores mais palperizados da sociedade iraquiana. Então, assim, até para o Saddam Hussein, que talvez tenha sido um verdadeiro ditador e era, sim, um sujeito muito sanguinário, até para esse sujeito que foi criado por Washington, diga-se passagem, para fazer guerra contra o Irã, na verdade, sabemos disso. Então, esse ex-fantoche dos Estados Unidos, esse Frankenstein que foi criado e depois perdeu seu controle sobre ele, até para este sanguinário foi oferecido um acordo, uma barganha de modo, de alguma maneira, a mitigar o sofrimento da parte mais pobre da população. Pois bem, para a Venezuela nem nisso. Então, para a Venezuela não foi nunca oferecido nada similar e nem em tempos de pandemia. Então, mostra como esse regime internacional, a agressividade imperialista está aumentando e não está diminuindo, nesse caso. No início desse ano, houve uma missão especial da ONU de novo para a Venezuela para avaliar o impacto das sensões unilaterais. E tem um relatório muito bom, diga-se passagem, que não recebeu nenhuma divulgação na grande imprensa como você pode imaginar. Mas é um relatório de uma relatora especial da ONU que listou, fez um estudo profundo e listou as consequências humanas, humanitárias do embargo econômico imposto sobre a Venezuela que, na avaliação da própria ONU, retirou do Estado do Venezuela cerca de 99 por sendo a sua receita em termos de divisas internacionais. Então, como é que esse Estado pode continuar gerindo o apoio da sua população, principalmente diante de uma emergência sanitária? Nesse sentido, é uma situação muito grave, mas que eu não vejo nesse momento, infelizmente, indicações de que vai melhorar, porque não importa novamente o que esteja acontecendo na Venezuela, o que importa é o apetite imperialista por suas riquezas naturais e também, politicamente, para dar uma lição, um exemplo político de que nenhum regime não cooperativo como o Washington pode prosperar, principalmente na América Latina. Eu mencionei muito o Iraque, o Irã, a Coreia do Norte, enfim, países fora da América Latina, né? Regimes não cooperativos do terceiro mundo fora da América Latina. Eu acho que tem uma especificidade grande, sim, e a única coisa que explica o fato de, até agora, não ter havido uma agressão armada, direta, militar, como aconteceu no Iraque, na Líbia, na Síria, em vários outros lugares, contra a Venezuela. É o fato da Venezuela estar na América Latina. É o fato da metade dos Estados Unidos, ou mais da metade dos Estados Unidos hoje, falarem espanhol. Você chega nos Estados Unidos hoje e você fala espanhol, você não fala inglês. Na maioria da sua vida cotidiana, na rua, né? É um país hispânico, os Estados Unidos. são uma nação formada por uma grande nação hispânica dentro dela, né? São mexicanos, enfim, hondurenhos, guatemaltecos, brasileiros, colombianos, venezuelanos, peruanos, toda a América Latina, mas principalmente a América Central e Caribe, está presente nos Estados Unidos. Aliás, está presente desde antes dos Estados Unidos terem a configuração atual. O território norte-americano fazia parte do México, as cidades, os Estados, não se chama Novo México à toa, eu gosto de brincar com os alunos, não se chama Los Angeles à toa, a maior cidade da Califórnia, não se chama Sacramento, a capital da Califórnia, São Francisco e por aí vai, Tudo isso sabemos, foi roubado, usurpado, assim como o próprio Texas, mas mais escandalosamente outros Estados, a Flórida, não se chama Florida à toa, né? Então, ainda existem situações neocoloniais no Caribe, como Porto Rico, sabemos, né? Então, não surpreende que haja, talvez, uma cautela ou um receio maior de fazer uma intervenção militar absolutamente devastadora, como foi feita no Vietnã ou como foi feita no Iraque, para citar dois exemplos dramáticos, em países latino-americanos hoje em dia, pelo peso da população hispânica nos Estados Unidos. E eu não falo simplesmente peso eleitoral, não, eu falo um peso social. Me parece, se você permitir uma hipótese minha, o medo é de uma revolta ao estilo Black Lives Matter, né? Que ano passado incendiou parte do país, delegacias policiais e tudo mais, após a morte do George Floyd, diante de um, né? a gota d'água de um histórico de um país escravista e racista contra a população negra como são os Estados Unidos, mas me parece que eles empurram a corda, esticam a corda com a Venezuela até a última coisa, a última coisa que falta é a invasão militar direta, né? Mas isso, eles não dão esse passo, não é por nada do direito internacional, mas me parece que é por conta de um receio de um blowback, que é um conceito que utilizamos em relações internacionais, que é tipo o tiro sair pela culatra, sabe? Um vento na sua cara, um blowback, representado pelo grande contingente da população, não apenas venezuelana, mas de toda a América Latina que vive nos Estados Unidos e que aí a coisa deixa de ser política num certo sentido e passa a ser família, né? Por mais que eu seja um exilado venezuelano de direita nos Estados Unidos que odeie o regime chavista por qualquer... Por mais que eu tenha tido uma lavagem cerebral imperialista, é a minha família que está lá, é a minha cidade, são as pessoas... Eu fico até arrepiado falando, e eu tenho certeza que todo latino-americano fica arrepiado falando também. Então, o risco de uma invasão militar, o risco político e social nos Estados Unidos me parece que é muito alto, é muito maior do que você fazer num país do Oriente Médio, por mais que tenha muitos islâmicos, muçulmanos e povos arabizados nos Estados Unidos ou iranianos, é muito menos direta essa reação do que um país que, enfim, como eu falei, as placas nas estradas e em muitos estados as placas de orientação do trânsito são em espanhol, é um país hispânico nos Estados Unidos, ainda que haja um país com castas sociais, os brancos, depois os hispânicos e negros e asiáticos e muçulmanos às vezes relegados, a cidadão de segunda classe, como George Floyd mostra. Então, acho que talvez essa pista explicativa seja interessante para a gente entender, porque ainda não tomaram essa última atitude, apesar de terem tomado todas as outras, inclusive ficarem fomentando conspirações militares dentro do próprio exército venezuelano que, bom, também não conseguiram avançar muito até agora. Tchau, tchau.